Acompanhando pelas redes sociais da Igreja Batista do Pinheiro Antecipadamente agradecer, claro, a André, a Cátia e a Juninho que estão aqui, que é grande protocolo, mas com muita responsabilidade para que a gente possa transmitir e adorar juntos você aí na sua casa e a gente daqui Mas teve equipe, viu, que veio trabalhar eles estão cada um distantes um do outro com óculos em gel e tomando todas as precauções necessárias Esse momento não é um momento brincadeira, não é de transversal É instante realmente de muita responsabilidade E aí, eu gostaria que você baixasse aí do seu celular a ordem de culto que nós enviamos há pouco para o grupo do WhatsApp e nós vamos adorar nosso Deus em nome de Jesus porque estamos distantes fisicamente mas estamos próximos em coração estamos próximos em oração estamos próximos com esse desejo imenso de celebrar e glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo Nós vamos iniciar essa celebração com a canção de Josemar Bianca, o Salmo 121 e eu gostaria que todos e todas pudéssemos adorar a Deus aí onde você está, no seu quarto, na sua sala na cozinha, na mesa tá? Vamos juntos entrar nesse espírito de adoração e já fazer um desafio aqui na canção que uma parte diz assim O Senhor te guardará de todo o mal Ele guardará a tua alma guardará a tua entrada e a tua saída então, com toda a permissão, ao autor a gente vai dizer assim Ele guardará a tua casa guardará a nossa entrada e a nossa saída desde agora e agora sempre Aleluia Louvemos ao Senhor em nome de Jesus Vem bonito, vamos lá Quero ver você aí, já Aleluia Você que está chegando pelo Instagram Venha, venha, venha Vem bonito, eu e o povo Deus abençoe Vamos adorar Em nome de Jesus Aleluia Leva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro Eu sou o povo rei do Senhor E fez os céus e a terra Mais uma vez Leva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O nosso socorro vem Eu sou o povo rei do Senhor E fez os céus e a terra O Senhor te guardará de todo o mal Ele guardará nossa casa Guardará nossa entrada e nossa saída Desde agora e para sempre Aleluia 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 Mais uma vez Leva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro Eu sou o povo rei do Senhor E fez os céus e a terra Aleluia Aleluia Leva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O nosso socorro vem O povo rei do Senhor O povo rei do Senhor E fez os céus e a terra O povo rei do Senhor E fez os céus e a terra O Senhor nos guardará de todo o mal Ele guardará nossa casa Guardará nossa entrada e nossa saída Desde agora e para sempre Aleluia 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 Glória a Deus E porque a gente está cantando Ele guardará a nossa casa Guardará a nossa entrada e nossa saída O Senhor nos livrará Porque nós não estamos sozinhos nesse culto Pedindo a transversão a Deus Pastor Alonso de Júlio Ricardo e André Para nós da igreja do Viejo Seria o equívoco Nós não estamos aqui pedindo a graça de Deus A proteção de Deus Para todos e todas Todos os seres humanos Todos os nossos irmãos e irmãs Que nesse instante se irmanam nessa luta Tá bom? Então que esse seja nosso espírito Quero me convidar Antes da gente cantar a próxima canção Para a gente orar juntos A oração que Jesus nos ensinou A oração do Pai Nosso Vamos fazer isso agora? É irreverente Queria que você Nos acompanhasse nessa prece Pai Nosso que estás nos céus Sanificado seja o vosso nome Venha novas o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão Nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Porque ele tem o reino O poder e a glória para sempre Amém Glória a Deus A próxima canção que nós cantaremos agora É a canção de Jorge Camargo Jorge, veja o seu coração Jorge estaria conosco ontem e hoje Mas você estará com a gente agora Porque nós vamos tentar A canção da sua composição Vem e sopra Sobre nós Vem e sopra Realmente nesse ajuntamento espiritual Mas é ajuntamento Que estamos juntos Em si Vem e sopra Vem e sopra Sobre nós Teu som Reuni-nos Nesse ajuntamento Com a tua igreja Perder o povo Faz-se mil de paz Com a tua igreja Com a tua igreja Que confere em mim Dizer E a tua voz Sofre Sede Seus loucões Supre E dança Eu sei Tu és o Senhor E dança Aleluia 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 Hoje sempre Como fosse o seu coração É o corrente da história 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 É o corrente do seu amor Deus bendito Rei e Salvador Amém. 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 Deus bendito, rei e salvador, Deus bendito, rei e salvador, Amém. Amém. Deixa eu pedir ao pessoal da técnica, eu queria que essa tela ficasse aqui de frente, que é para a gente poder se ver. Tá? Dependendo da nossa vida, não, tá bom? Porque a gente tem um retorno. De imagem. Valeu. Gente, olha, é emocionante, não é? Sinceramente, você que está na sua casa, para a gente poder, juntos e juntas, adorar o nosso Deus e... Sabe quando uma diversidade chega? Porque isso acaba sendo uma lição para todos nós. Mas a vida não sai, não é uma linha reta, os planejamentos da vida não são assim, sabe, você programa e tudo vai acontecer. A gente tem planejamento e a prova, a história, a prova disso, a senhora do tempo, que a gente tivesse essa onda toda. Então, se readaptar é fundamental. Mas sabe o ensinamento de tudo isso? É que, de fato, igreja, aposto do evangelho, não é templo, não é? A igreja não é prédio, a gente acaba sendo limitado nisso, sabe? Então, você aí na sua casa, tomando as devidas precauções, a gente dá aqui nesse esforço, aprendendo, não é? Mas assim, é que todo mundo saiba que o nosso interesse maior é que o nome de Jesus seja glorificado. E como essa canção acaba dizendo, Deus sonhou em toda glória, faz teu ouvinte e paz, gente. Poxa, eu já aproveito para lhe pedir assim, ó, nada de estar apostando coisas, sabe? No piso e a rua o tempo todo. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esperança e gratidão. Até que é isso lá, só me lhe curto. Queria que você me acompanhasse mesmo de casa. Tem que ter agora um mundo muito bonito. E que vai ser a leitura do Salmo 23 e também vai ser um momento de intercessão. É, se possível, eu queria que o pessoal me passasse aqui o meu celular, rapidinho, porque eu tenho uma relação de oração no grupo Família BP, 50 anos. E eu vou citar os nomes para a gente orar, tá? Esperança e gratidão. Obrigado. Em tempos de crise. Esperança e gratidão, pastor. Só procura aqui, o lixo de oração está aí. Esperança e gratidão em tempos de crise e temores. Deus é nosso pastor e caminhará conosco em tempos de verdes baixos e vales sombrios. E antes de lermos o Salmo 23, que vai ter ao fundo a canção pelas mãos desse mundo. Que é uma canção que a gente tem cantada no momento de glamour. E quando essa canção estiver tocando, eu quero ler primeiro os nomes. Depois nós vamos ler o Salmo 23, para a sua Bíblia, tá certo? Para a gente fazer isso juntos. Mas esse é o momento de dedicação. Depois da leitura dos nomes, enquanto eu tive a leitura do Salmo 23, no finalzinho do Salmo, se você pudesse ajoelhar, faça isso, tá bom? Faça isso em nome de Jesus. Os pedidos de oração de hoje, essa lista está sendo ampliada. Quer dizer, espero que ela seja divulgada. Mas os de hoje são. Ivonice da Silva, Marilinho Rodrigues, Rosi Manchifé, que já está com uma boa notícia. Eu falei com ela agora à tarde. Ela mandou um beijão, que eu posso transmitir som. Está se sentindo muito bem. Que estaria hoje aqui, mas está acompanhando pelas redes sociais. Rosi, Deus te abençoe. Irmã, lindé de Cavalcante. Beijo para Cris, beijo para Cádio, que cuidam como guerreiras dessa mãe querida. Nossa querida Tete Ferreira, que é da família da Suzete. Nossa irmã Lia Lentes, nossa irmã Lia. Irmã Lia, beijo para a senhora. Maria Nazaré, mãe da nossa querida irmã Rosa. Tulami Conceição, beijo Tulami Melhoras. Padre Manuel Henrique, que está sendo nossas orações. Irmã Alva, vai, irmã Alva. Faça cuidado, viu? Nossos missionários e missionárias, o sertão, chamo preto, a alegria espalhada, os meus abençoadores todos, a equipe pastoral, aos ministérios da igreja de lideranças. Estamos também pedindo oração pelos nossos bombeiros. Pedindo oração pelos profissionais de segurança pública, que não podem ficar em casa. Pedindo oração por nossos irmãos e irmãs profissionais da área de saúde. De saúde, vocês estão escondidos com o fronte. Deus seja louvado por suas vidas, sempre se abraçados por nós e agradecidos. Mas também, outra boa notícia, né, Jairinho? O Filipe mandou uma mensagem aqui hoje. Não é do da vizinho? O filho do Filipe, que ele teve aqui com a gente no ano passado, o bebezão dele estava na UTI. Gente, ele conseguiu vencer a UTI. Glória a Deus, está no quarto. Agora a gente vai olhar para a segunda etapa, para que ele possa sair do barco da casa. Em nome de Jesus, o Pedrinho, que é amigo de uma saída da casa, o sinfonista lá em Barreto, em São Paulo, está com o Câncer. O Filma, o irmão da Leia, na Itália, o Filma, tem uma pessoa de protejo. Cândida, na Alemanha, Cândida, até no Júlio, na Irlanda, no Tinho. A Isadora, tem 11 amigos. A Suzete pediu para a gente orar por ela. Nós temos casais, nossos misturados. Quero que Deus abençoe a sua gestação, que Deus abençoe a sua gestação, que Deus abençoe a sua gestação, em nome de Jesus. Nossos idosos e idosas e outros de Deus. Há um pedido especial por I. Nossa querida I, com 99 anos, a récordista. Beije I. Deus abençoe. E meus irmãos, quero agradecer, inclusive, a sensibilidade do Fabiano, os nossos irmãos e irmãs, em coleção de novo. Esses estão na situação complicada. Então, te deixamos uma oração em nome de Jesus. E aí, eu quero que você pegue a sua Bíblia. E juntos, a gente reviva nessas palavras. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Em verdes pastagens, me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Que está o amigo, ouviu? Guia-me nas veredas da justiça por amor do Seu nome. E mesmo, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, desce agora. Eu não temerei perigo algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me protegem. Preparas um banquete perante mim, a vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar-lhe no cálice, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor em manter o inferno. Nós vamos cantar essa canção, pedindo pelo nosso mundo, por todos os continentes, por todos que estão aceitando a recomendação de ficar em casa, e é preciso, mas aqueles que já estão infectados, aqueles que já estão em tratamento, que estão no grave, que Deus nos recorde nessas vidas. Que Deus possa guardar os países que estão em situações mais complexas. Que Deus abençoe a nossa nação brasileira. Não é momento de capricho, é momento de humildade, de prudência, no cuidado principalmente dos mais vulneráveis. Cantemos, pela ajuda que o Senhor deve ser fechado, que Deus nos recorde para despedir. Aleluia. 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 Que é verdade Há um só tempo de minha criação Que os filhos sempre vêm ao clamor Dessa gente oprimida A peça de uma tua salvação A tua paz Bendita e mandada com a justiça Abraça o mundo inteiro Tem compaixão O teu poder Sustenta o testemunho No teu provor Teu reino vem a nós E eleição Vamos orar em nome de Jesus Divino Amor Deus que é Mãe e Pai Todos e todas Suplicamos Que esse vento Que desordena E que ordena Esse vento Que como diz Latim Cabral Não faz escolha De onde sobrar Pode ser nas mansões Ou nos caseros Que esse vento Possa pairar Por toda a terra Leva lucidez Aos nossos governantes Que o capricho Fique de lado E que de fato Haja humildade Principalmente daqueles Que detêm o poder maior Ó Divino Amor Vai aos hospitais Às enfermamentos Situações Como da Itália Na Espanha Em que profissionais de saúde Estão angustiados Por não dar em conta Os números De pessoas Em situação crítica Inúmeras famílias Enlutadas A exemplo De tantos outros Famílios E agora Deus Esse mal Se aproxima de nós Já se estabelecendo Chegando No continente africano Clamamos A tua misericórdia Mas que esse vento Do Espírito Também sofre Em cada casa Em cada cidadão E cidadã Para fazer a sua parte Não é tempo De jogar bola Não é tempo De ir para um parquinho É tempo De fazer um esforço É tempo De quarentena É tempo De tudo é certo Ficar quieto Porque não adiantará Nada Medidas públicas E gerais E eu E o outro cidadão Acharmos Que estamos Uma grande diversão Ó Deus Planamos Além dessa situação Do Covid-19 Por esses donos Que acabamos de ler Agradecemos A recuperação Da cozinha Agradecemos Ó Deus Por que o moço Está se sentindo melhor Pedimos por ir E nela Aos 99 anos Louvamos E rogamos Visita Todos e todas Ó Deus Em nome de Jesus Ó Pai Nas calçadas Visita Que eles Que já são invisibilizados No cotidiano Nessa situação Piora de novo Levanta Ó Deus Comunidades De fé Para que se sensibilizem Fica conosco Continua presente Nesta sacração Abençoa cada lado Que está nos acompanhando E aqueles que também Estão Em nome De Jesus Do bom Pastor Um desafio Que nós já abraçamos Como diretoria Devemos expandir A todos os grupos Da igreja Que é uma campanha Simples Para a gente levantar A fumba A salsicha É para a gente Um ou duas Que é um desafio Obrigado.